1,2,3,4,5,6,7,720 Eu tenho 1.780 Tira 60 60? É igual ao seu Não, ele ta em all-in também Se ele ganhar all-in, ele ganha o seu Eu tenho 2.000 Então, ele ganha 1.000 Se ele ganhar, ele ganha o meu E você tem que pagar 1.000 e... O que ele tem ali? É igual ao que ele tem Deixa assim E os blinds? Esse aqui é meu Vai Eu tenho um par de 3s Caramba Puxa Vai virar 1 por 1 Vira as 3 Nossa, já era Já to sempre ganhando Vira assim Vai irmão Eu não to vendo você virar aqui Ganhei Só se virar um 3 Mas não vai enrolar o 3 Ganhei Biiiish Separa aqui pra mim, por favor Separa Já não sabia nem puxar Quem ganha é nem com a mesa Hahaha Ô, Jorge, tem essa daqui também É que você parou, né? Ê Jorge, tem essa daqui também, hein? Caramba Estou rico Ganhei, Jorge, ganhei Estou rico Calma Você não Você não O Fábio está rico Mas fique registrado Fique registrado Que ele perdeu E voltou pro doações Não, não foi doações Ele roubou o lugar do Fábio, né? A reserva do Fábio Não, não roubei o lugar dele Ele ganhou pro Fábio Olha, Jorge, mostra a conta de dinheiro Olha o Fábio Dinheiro É meu Dinheiro do Fábio Tá, agora aguarde esse dinheiro Não, não, vocês só tem essa parte Que você me deixou aqui, ó Olha a cara de frustração Ó Só esses... O Alan tava um líder não mesmo Toma, eu tu pago Não, eu quero isso com o resto Não Ei, Alan Alan, tá bom, agora Qual hora você me emprestou? Como vai perder? Como vai perder? Como vai perder? Como vai perder o mundo?